E aí, pessoal, agora a gente vai mostrar como é que a gente vai municiar a arma. Vou colocar o óculos e o abafador. E vamos nos divertir agora. E vocês, mulheres, podem usar. Pode ser a sua proteção isso daqui. Na verdade, armas servem pra vida. É isso que a gente acredita, ó. Armas pela vida. Só jogar, isso. Agora segurou, fecha, isso. Você vai fazer diferente, tá? Vou colocar uma, fecha. Vira ela e apoia essa parte no ombro. Encaixa com o indicador e empurra com o polegar. Empurra com o polegar. Aí, agora vira. Tem duas, tá? Agora tá carregada. Acerta a empunhadora. Apoia no ombro. Ok, abriu. Eu sou contra a MCT. Eu sou a favor de que produtores rurais possam ter uma arma pra se defender. Eu sou Bolsonaro. Agora tá great. E aí, eu sou o praio. E aí, eu vou passar. E aí, eu sou.